Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou terminar a saga dos 365 desse livro delas tocando instrumento, tá? Começou em junho e terminou semana passada, tá? É que eu tinha alguns vídeos na frente, então, eu estava esperando esse livro aqui chegar e não sabia quando ele ia chegar exatamente, né? E acabei fazendo um vídeo aí também mostrando, né, a minha indignação por ter recebido cinco livros desse aqui com glitter, né? E o último, a pessoa me garantiu, conversei direitinho, expliquei todos os detalhes, né, do que ocorreu e como o livro deveria estar para chegar aqui na minha casa com linhas pretas e a pessoa me garantiu que era com linhas pretas e não chegou, né? Quem já viu aquele vídeo vai saber de que lojas eu falei. Hoje eu não vou estar falando no nome de lojas nenhuma, de lugar nenhum. Eu só vou estar expondo aqui um ocorrido comigo, tá? Muito desagradável, sabe? E vale a pena eu contar para vocês em detalhes, para vocês entenderem que realmente muitas vezes a gente, muitas vezes a gente explica as coisas, entra pelo lado e sai pelo outro, as pessoas não estão interessadas no seu problema, nas suas dificuldades e nem de perder clientes, porque tudo isso faz o que aconteceu comigo, no caso, né? Tudo isso que aconteceu faz perder clientes, pelo descaso total do cliente, tá? Então, vamos lá. Esse livro eu comprei pela primeira vez no início de junho e veio assim, capa com glitter. Dá para vocês perceberem que é uma capa com glitter. Até a gente vê se uns ásperoszinhos, ó, né? Ela tem glitter. Aqui do outro lado não tem glitter, lisinho. Mas aqui nós temos, olha, aqui a minha câmera às vezes não foca, né? Não sei lá, focou. Impresso na China, lote 1.105. Ano 2, edição 2. Impresso na China, lote 1.105. O que eu queria era esse, capa sem glitter. Dá para vocês perceberem que a capa é diferente, mesmo que ela esteja dentro de um plástico transparente, vai dar para perceber. E atrás? Deixa eu ver se foca aí, se eu consigo botar para focar igual focou o outro, para vocês verem, ó. Impresso no Brasil, lote 485. Se não tiver escrito impresso no Brasil, lote 485, não vai ter traços pretos. Ano 2, edição 2. Os dois. Só que um é impresso no Brasil, o outro é impresso na China. E o lote é um, e o lote é outro. Atrás, elas são iguais. Quer dizer, iguais não são também não, gente. Eu nem tinha percebido isso. Essa aqui, ó, ela brilha. Ela tem um plastificado na parte traseira, tá? Esse que não tem glitter. Já o que tem glitter, ele é fosco, gente, ó. Ele é fosco. Ele não tem brilho na capa. Então, tem várias diferenças. Deixa eu ver aqui a data aqui de... De impressão, se por acaso tem. Esses livros da Lau não costumam ter. A online não costuma colocar. Não. Aqui os dizeres são exatamente os mesmos. Apesar de que nem tão e os mesmos, tá? Essa parte de cima aqui... Vem o Instituto Brasileiro de Cultura Limitada. Aqui o CNPJ. Vamos ver se o CNPJ é o mesmo. O CNPJ é o mesmo, tá? Aí aqui também, Avenida Juruá, Alphaville, a mesma coisa. CEP. A mesma coisa. Não, deixa eu ver. Não, o CEP não é o mesmo. Vocês acreditam nisso? O final aqui do CEP, 010, aqui já é... O final é 907. Antes é o mesmo número. Tá? Mas ali é 010 e aqui é 0907. Barueri, os dois é Barueri, Editora, Presidente, Paulo Roberto. A mesma coisa. Mesma coisa, o código aqui. Aí aqui fala coordenação e arte. Aqui, olha, já tem uma modificação. Aqui fala coordenação de arte, Priscila Sipans. E aqui já é Rubens. Ai, desculpa, gente. Aqui é Rubens Martins, tá? Aqui já tem isso tudo aqui. Desculpa aí que tô com a mão suja de caneta, tá? E aqui fala segunda impressão 2023. Tá falando, sim. Mas nesse aqui, que é o de impresso no Brasil, já não fala, tá? Todos os direitos reservados falam. Aqui, essa parte aqui, ó. Também tem aqui. Só que aqui nós temos uma modificação nessa parte aqui, ó. Tá? Que seria essa daqui. Só tem isso, tá? De resto, tá tudo igual. A não ser aqui, né? Diferença aqui. Então, essa que tem menos coisas aqui, é o normal. E esse já é o com glitter. Tá? O com linhas pretas é mais grosso. O com glitter é mais fino. O papel do linhas pretas é bem amarelado. O com linhas rosas já é bem clarinho. O com linhas pretas tem essa risquinha preta aqui. A com linhas rosas já não tem. Ele não vai até o final. Ó. Tá vendo? Com linhas pretas ele já não vai até o finalzinho da parte. Então, aqui fica tudo branco. Tá? Embaixo é igual. A diferença na grossura, o tamanho é exatamente igual. Só que aqui, ó. Diferença de altura. Tá? Quando você abre a página... Aqui a menina que me deu de presente fez uma dedicatória, tá? Dedicou. Ela comprou pra mim. Ela mora em São Paulo. Ela comprou pra mim. E ela dedicou. Então, ele tá com uma dedicatória dela, tá? Ó. As duas imagens são iguais. Quando você vira a segunda página... Já não são iguais. Não são iguais os passatempo, as menininhas. E, ó. Página 5. Página 5. Quando você vira a outra página... Já é outro desenho. Vamos virar a próxima. Já é outro desenho. Tô na página 9. Página 9, então. Aqui é página 8. E aqui tava página 11. Vamos lá pra página 11. Ela não tem numeração. O preto não tem numeração aqui. Tá? Desculpa. Eu acho que eu não tava mostrando direitinho pra vocês. Ó. Tá? Essa daqui... É página 11. E ali, página 11. Tá? A página 11 é assim. Desse rosa. E a página 11 desse aqui é assim. Vamos virar pra página 12. Vamos virar aqui pra página 12. Ó. Não são iguais. Essa tem... Mesmo que fosse menor, ó. Essa tem o cabelo comprido. Essa não tem. A atividade aqui é diferente da página 13. Tá? Então, o que que significa? Esse livro tem as mesmas imagens. Tá? Algumas até diferem de tamanho, mas são as mesmas. Mas são em páginas completamente diferentes. Gente, se você tem esse livro aqui e você me pede pra me fazer um tutorial, um colorir uma bonequinha e você tá com o livro com traços rosa, você vai me pedir pra me fazer. E você tem que me falar que seu livro é com traços rosa ou traço preto. Porque se você for me pedir que faça um colorido na página tal pra mim, e se não disser que o seu livro é com traços rosas ou vice-versa, eu vou fazer o desenho errado. Porque o preto e o rosa não combinam as páginas, tá? E como eu falei, algumas bonequinhas, por exemplo, é um exemplo só, né? Essa daqui, ela tá pequena. E não tem nessa página aqui, que é a página 12. Não tem aqui na página 12. Mas adiante, ela pode tá aqui na página inteira sem ela, sem atividade. Alguns desenhos vão estar assim. Nenhum livro vai tá com ela pequena, com atividades. E nenhum outro livro aqui vai tá com ela grandona na página. Eu folheando aqui, eu achei alguns desenhos assim. Tá? Inclusive, foi qual? Que eu procurei. Acho que foi esse aqui, né? Foi, foi esse aqui. Só que eu não marquei, gente. Infelizmente, eu não marquei. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. É, deixa eu ver pela atividade aqui. Deixa eu ver se eu acho a atividade aqui que é mais fácil. Se tem essa atividade. Se tiver essa atividade. Não, gente. Nesse livro rosa, não tem essa atividade de ver qual a parte aqui que pertence a essa bonequinha. Nesse não tem. Tá? Você pode procurar aqui. Deixa eu ver o que é página 76. 76. Se é esse. Ainda é assim que deixa você com a cabeça tonta. Deixa eu ver se é esse. Página 76. Não. 84. É. É. Sim. É a mesma. Vamos lá. Ó. É a menina com essa atividade. Aqui tá exatamente, olha. Ela batendo pratos. Ela batendo pratos. O cabelo, as perninhas e os olhos. Só que aqui tá nessa parte pequenininha e aqui tá na parte grande. Então tem vários desenhos assim que não vão bater. Vai ter a mesma atividade, só que em tamanho menor. essa daqui, eu procurei ela, deixa eu ver se eu acho aqui, ela com esse cabelo, gente. E aí, eu já vou mostrar página por página, tá? Ela tá com essa roupa. Ah, tá aqui. Ela com esse cabelo. E com essa roupa. Mas tem ela em outro lugar. Dá pra vocês perceberem, ela está sem a meia rastão. Já no preto, ela tá com a meia rastão, tá? Todas as meninas que estão no livro de linhas pretas com meia rastão, aqui no rosa, elas vão estar sem essa meia rastão. Elas vão estar assim pra você pintar as perninhas dela. É, sem a meia. Todas elas, tá? Todas. Todas aqui tem meia. Todas. Você vai encontrar aqui todas que tem meia. Mas, nesse livro aqui, ó. Elas não vão ter meia. Nenhuma. Nenhuma bonequinha aqui nesse... Vê se eu acho alguma aqui. Elas, ó. Elas não têm meia, tá? Elas estão com as pernas puras, ó. Por quê? Que eles tiraram a meia delas. Elas, eu não sei dizer. Bom, mas, gente. Então, vocês prestem atenção. Porque na primeira loja que eu adquiri, eu pedi a primeira vez. Veio errado. Eu reclamei. Pelo telefone, tá? Reclamei. A pessoa adotou tudo, né? Pra não vir errado de novo. Ia mandar isso pra onde eles fazem o empacotamento pra enviar pra gente. Com todos os detalhes pra eles não errarem na hora de entregar. Ou se não tinha, avisar que não tinha. Com traços pretos, com indústria brasileira, com aquele lote, né? Pra não me enviar errado novamente, né? E falou que eu não precisava devolver o livro. Veio errado da segunda vez. Liguei pra lá de novo. Falei. Tirei fotos. Mandei. Confirmando que eu tava com os dois livros e coisa e tal. E a menina falou que aí já foi uma menina. Da primeira vez foi um homem. Aí da segunda vez foi a menina. Aí eu expliquei tudo direitinho. E ela falou que ia passar isso pra eles, né? Pra não cometer essa falha de novo. Eles sentiram muito. Ficaram muito chateados pelo ocorrido, né? Pediu que eu tivesse paciência. Que eles iam me mandar o livro certo. Que eu não precisava entregar, devolver o segundo livro que chegou. O terceiro veio errado. Veio rosa de novo. Aí foi um rapaz que me atendeu de novo. Aí ele falou. Bom, já tô vendo que é a terceira vez que a senhora reclama e a gente faz o envio. Só que agora não tem como mais a gente enviar. Nem mandar um cupom pra senhora comprar outra coisa. A senhora tem que devolver esse último livro. Só esse último que a senhora acabou de receber agora. A senhora envia pra gente. A gente vai mandar um código aqui pra senhora colocar no correio. devolver. Não vai pagar nada, né? E a gente, assim que chegar o livro, a gente já faz o depósito no seu cartão de crédito. Devolve no seu cartão de crédito. Tá. Tudo bem. Eu demorei um pouquinho. Porque aí eu já tinha... E no mesmo dia eu já tinha encomendado na Shopee. E lá eu conversei com um homem, tudo direitinho. O homem falou pra mim que o livro realmente era em linhas pretas, indústria brasileira. Que vinha certinho, tudo certinho. Tirou até fotos, mandou pra mim. Um anúncio mostrava atrás que era impresso no Brasil, esse lote 485. Eu fiquei toda satisfeita, né? Vou receber, né? O livro, né? Eu até fiz o vídeo mostrando. O dia que chegou, a campanha tocou. Eu fui atender, parei o vídeo. E quando eu voltei, eu mostrei. Mas eu abri. Eu tava tão louca pra ver se realmente era, né? Meu coração tava tão apertado. E quando eu abri, dei de cara com o livro rosa. Fiquei em choque. Aí eu fiz questão de mostrar pra vocês, né? Que tinha chegado errado. Já tinha terminado até de mostrar o livro, né? Que eu, no começo, mostrei falando sobre isso, né? Sobre a Lau. Fiz o vídeo do livro que eu tinha que mostrar, página por página. E mostrei no final, né? Que o livro chegou errado de novo. E eu já tinha entregado, né? O da loja A e da loja B. No mesmo dia, né? Só que, assim, a primeira loja, que já tinha ocorrido três vezes o problema, não me devolveu o dinheiro no cartão. E tô esperando. E falou que podia ser até no segundo boleto. De repente, podia não depositar no primeiro boleto. De repente, depositaria no primeiro ou no segundo boleto. Ou, dependendo do valor, dividiria em duas partes. Mas não me mandaram no primeiro boleto. Aí eu tô esperando pra ver se chega no segundo boleto. Se não chegar no próximo boleto, eu vou ligar pra lá e vou reclamar. Porque agora não adianta, porque o boleto começou a gerar agora, né? E só fecha no final do mês, então não adianta mesmo. Aí, o outro imediatamente me ressarceu, veio nesse boleto do cartão de crédito, né? E eu comprei em outra loja, né? Que eu mostrei aqui pra vocês. Que eu comprei em uma, comprei em outra, e comprei numa terceira. Essa terceira eu até mostrei aqui pra vocês, vocês viram, né? E eu também falo lá quais foram as lojas, tá? E eu só não vou estar me repetindo. Eu já tô me repetindo aqui bastante nesse vídeo, né? E eu tive que devolver esse livro, porque eles falaram que não tinha. Eu falei, mas como assim? Como não tinha esse rapaz que me atendeu, ele garantiu, é, porque ele deve ter se enganado, né? Aí mostrou o livro que tem com linhas pretas. Eu falei, não, esse eu tenho. Eu já tenho esse livro, porque ela queria me enviar um outro com linhas pretas. Eu falei, não, eu já tenho os dois. Eu só queria esse, que é o último deles, que foi lançado, né? Pra completar a coleção, e eu tenho canal. Tem canal no YouTube e eu mostro. É pra mostrar no canal, pras pessoas. Aí ela falou assim, então eu sinto muito, mas realmente não tem esse. São todos com linhas rosas. E a senhora devolve, né? Fez a mesma coisa, ele manda aquele código, fui lá no correio devolver. Aí tô esperando quando o próximo boleto vir, deve estar no próximo boleto, porque não deu tempo de entrar nesse que já chegou, né? Mas assim, gente, o que aconteceu comigo deve ser uma coisa muito normal de acontecer com as pessoas que compram online, tá? Não foi um caso isolado, no meu caso, não foi um caso isolado, mas isso deve acontecer muito. Mas como as pessoas não reclamam, às vezes, elas estão comprando realmente pra criança, e pra elas tanto faz se o livro vem rosa, vem azul, vem com linha verde, dão pra criança, a criança vai lá rabiscar tudo mesmo, tanto faz, né? Mas não era pra criança, o livro era pra me mostrar aqui pra vocês, né? E também eu pensei, gente, colorir um livro com linhas rosas é complicado de combinar, né? Eu não testei ainda, eu vou fazer um colorido aqui, vou mostrar pra vocês qual é o resultado desse colorido, nesse livro com linhas rosas, mas pra combinar as coisas já é complicado, porque é pra você estar usando rosa, que dá até pra usar, fazer a botinha dela de rosa, o contorno já é rosa, fazer a jaquetinha dela, até dá, dá sim, só que assim, as cores não ficam tão bonitas como, né, sobressai no linhas pretas. é diferente um colorido em linhas pretas e um colorido em linha rosa, né? Então, se acontecer algo, pode não ser isso, gente, pode ser qualquer outra coisa, se os lápis chegarem e vocês começarem a chegar com a ponta quebrada, vocês começarem a fazer ponta e a ponta quebrar, quebrar, reclame, isso já aconteceu comigo, a pessoa fez questão de me mandar outra caixa de lápis e não quis aquela caixa de volta. Isso aconteceu com algumas marcas que eu já adquiri, eu já fiz até vídeo aqui no canal sobre isso, né, explicando, tirei foto e tudo, mostrando, né, o tamanho dos outros lápis e aquele como ficou, bem pequenininho, porque eu fazia a ponta quebrar, troquei de apontador várias vezes, a ponta continuava quebrando, então não era problema no apontador, era problema dentro da mina, que ela estava toda picada, né, então, conforme eu ia apontando, ia continuar quebrando, porque a mina estava toda estragada, eles me mandaram outra caixa de lápis, Fábio Castel já mandou lápis para várias pessoas com areia dentro, as pessoas reclamaram, né, e foram ressarcidas, inclusive, a Carol Pafiadashi, né, pegou uma caixa da Fábio, que veio com areia, ela reclamou, e eles mandaram outra caixa, e sim, as empresas têm obrigação de cuidar dos seus usuários, seus compradores, né, não fazer, dar de ombros, fazer que não aconteceu, fingir que não está acontecendo, porque é o nome deles que está em jogo, e a empresa acaba perdendo muito ponto com isso, porque isso vai passando de boca em boca, né, e prejudica a empresa, então, eles não querem, né, esse tipo de coisa acontecendo, né, não querem ser prejudicados, muito pelo contrário, querem que a gente fale bem deles, né, então sim, eles vão fazer a troca, vão, ou então, pedir de volta a mercadoria, e vão lhe devolver o dinheiro que você gastou naquele produto, porque não é justo você comprar uma coisa e não ser aquilo que você queria, né, então é isso, gente, minha indignação está aqui posta para vocês, né, e para qualquer empresa ou qualquer um que já passou por algum problema, né, com lápis de cor, com livro, com roupa, sapato, seja lá o que for, gente, não importa, um apontador, sim, reclamem, é o direito do consumidor de reclamar porque você pediu, porque você queria uma coisa que viesse inteira, perfeita ou do jeito que foi anunciada, porque esse livro em todos os anúncios parecia com linhas pretas, não parecia com linhas rosas, então, é, uma empresa, ela trocou as imagens do anúncio dela e agora esse comerciante tem anúncio com o livro com linhas rosas, e eu espero que os outros também que estejam com essa mercadoria também façam isso, tirem o anúncio de linhas rosas, pretas e ponha com linhas rosas porque é, o certo é colocar o tipo de mercadoria que eles têm, não o tipo de mercadoria que eles já tiveram um dia, né, acabou, aquela mercadoria mudou, tem que mudar o anúncio, eles não podem mostrar que o livro tem linhas pretas e ele vai chegar para você com linhas rosas, tá, então, vamos lá, rapidinho, mostrar, né, tá aqui, o outro vai ser igual, só que como eu já falei, já vai estar em posições diferentes, tamanhos diferentes, né, páginas diferentes, e é isso, gente, eu vou passar com uma certa pressa, porque eu acabei me estendendo demais, falando sobre a empresa X, Y e B, né, ele sim, tem bastante atividades, mas tem bastante bonequinhas para colorir, afinal, é 365, tá, quem não gosta, não compra, né, eu não comprei enganada quanto às atividades, gente, quanto às atividades, sim, eu já sabia que tinha atividades, assim como eu comprei alguns outros livros, tá, que tem atividades, e eu tô comprando é pra completar minha coleção de 365, muitos vão falar, gente, mas você já tem dois 365 da Lau, tem um livro grande parecido com aquele arte-cor, tem um pequenininho que foi o primeiro que você comprou, miniatura, você agora comprou aquele almanac da Lau, ainda insistiu em adquirir esse? Gente, eu gostar muito de Lau, nem é questão de gostar ou de deixar de gostar, mas eu sou uma pessoa bem teimosa, tá, quando eu encasqueto uma coisa, não tem quem me tire da cabeça, tá, eu queria ele pra completar minha coleção da Lau 365, esse foi o último que foi lançado, e mesmo que eu não vai pintar esse livro, mas vou pintar sim, eu queria ele pra ter na minha estante como coleção, tá, não me julgue, eu comecei mostrando livros pra vocês, e foi assim que eu comecei a crescer no canal, e foi assim que muita gente começou a conhecer os livros por dentro, porque muitas pessoas não mostram esses tipos de livro, principalmente livro 365, ou livro tipo infantil, alguns livros aí que já saíram, bem antigos, e as pessoas não mostram, porque só querem mostrar livros importados, livros atuais, livros mais recentes, livros diferenciados, em certo modo, o livro que tá na moda, que todo mundo tá mostrando, tá, eu aqui mostro de tudo, tá, um pouquinho de tudo, e pretendo continuar, assim, tá, vou parar um pouco de comprar tanto livro pra mostrar, porque é uma brincadeira que sai bem cara, gente, demais, não vou dizer a vocês que eu vou parar totalmente de comprar livros pra mostrar, não, mas eu já tenho livro aqui pra colorir, que nem que eu vivesse umas 10 gerações, eu vou dar conta, não, tá, os lápis eu nem digo nada, porque lápis a gente faz ponta, a gente precisa apontar os livros pra continuar colorindo, então, os lápis vão se acabar, as canetas também vão secar, mas os livros não vão conseguir colorir todos, alguns ainda vão ficar em branco sem nenhum colorido, tá, elas são muito bonitinhas, gente, olha essa aqui, presta atenção nessa bonequinha, gente, olha os detalhes do coquinho, com, esse tá com os dadinhos, é brinquinho, é a boquinha dela, aqueles olhão, a roupinha, cada página que você mostra, ela tem um tipo de cabelo encaracolado, negrinha, lisinho, com várias mumunhas no cabelo, né, elas tem umas expressões sempre iguais, mas as roupinhas são super fashion, estão sempre variando, tá, uma hora ela tá de um jeito, outra hora ela tá de outro, né, então, eu acho sim, eu acho elas bem fofinhas, tá, essas uiudinhas, né, então, gente, cada um no seu cada um, tá, cada um no seu quadrado, é, a gente respeita todo mundo, todo mundo tem que se respeitar, né, respeito quem não gosta, quem não, mas eu espero que ninguém critique, né, porque, né, quem sou eu pra criticar alguém, eu acho que também, é, a não ser que seja uma crítica construtiva, gente, aí sim, né, aí é válido, uma crítica construtiva, sim, mas, é, é, cada um, é, tem seu modo de ser, tem seu modo de agir, tem seu modo de dirigir o seu canal, afinal, ele é meu, né, eu tô aqui pra fazer aquilo que eu gosto, e pra muitas vezes, tá, respondendo a vocês, tá, é, que vocês gostam, eu procuro agradar, procuro fazer o colorido que vocês me pedem, né, eu tô bem ausente com essa história de colorido, mas, pretendo, continuar fazendo, sim, colorido pra vocês, quanto a isso, eu não vou deixar de colorir, mas, meu canal, não é exclusivamente só de coloridos, mas, é pra mostrar, livro de colorir, mostrar, é, lápis de cor, canetinha, giz de cera, e materiais de papelaria, tá, ele é pra todos esses formatos de vídeo, tá, não só pra colorir, e assim foi o nosso passeio, agora, se tem alguém curioso, que quer ver esse aqui por dentro, é só me dizer, que assim que der, eu estarei gravando, porque eu tenho uma série de vídeos aí na frente, pra mim gravar, que já foi pedido, mas sim, se alguém quiser, ver o, com glitter, página por página, sim, eu mostro, sem problema nenhum, e se por acaso, ainda ficou alguma dúvida, em relação aqui, a alguma coisa, é só me perguntar, vai lá nos comentários, ou então no meu direct do Instagram, é arroba Eliane Cardoso G, que lá também, eu dou esclarecimento, posso mandar alguma foto, de alguma coisa, pra vocês, que não ficou bem, é esclarecido aqui, né, que às vezes, a gente falando, no vídeo, a gente às vezes, acaba esquecendo, de alguma coisa, mas sim, gente, é, pode-se me perguntar, o que vocês quiserem, tá, referente, a, mundo de colorir, tá, sobre esse, esse ocorrido, coisa e tal, obrigado por estarem aqui, por ter me assistido, e, vejo vocês nos comentários, e nos próximos vídeos, fiquem com Deus, e tchau, tchau,